Já não passo a estar satibar no parque até virar o barco Não quero bater no fundo, não há necessidade Para isso o paraíso não existe nesta cidade Eu preciso de sair daqui e ver o mundo Procurar a felicidade em algo diferente do que estou habituado a fazer Porque estou farto desta chete puto Preciso me animar de peça Estimar esta mente e a sanidade que resta Sou tipo um gato também fico farto de festas E fico farto destas viagens aos zigzags Isto já começa a cansar um gajo Tipo estes cigarros de merda vou ali apanhar um ar E quanto a rimar nébia não vou durar Porque acho que sempre que faço isto fica tudo a apanhar do ar Por outro lado acho que nunca vou parar A minha terapia é pegar na vida e compactá-la em linha E é para aí a única coisa que eu faço bem Quero dizer para além de outra coisa que eu cá sei É que eu já nem penso em tentar mudar o globo Era só mais trabalho para me cansar o corpo Eu só quero fumar um pouco, beber e afogar um pouco e a seguir Quero alguém para trocar um couro e ela só quer alguém Que saiba dar valor àquele talento que ela tem Nem de acabar que a dor tem lá calma amor Tu estás a falar do quê? Tu estás a falar de amor? Eu estou a falar de quê? Eu estou a falar de fazer esse vestido cair Não estou a tentar meter-me em algo que não consiga sair Mas já conseguiste atrair-me e estou com pica para ir Levar a menina a sair Mas temos de sair daqui que aqui não há nada de bonito Se quiseres podes explorar este mapa comigo Só naquela de descobrir novos sítios E não deixar esta terra cair no oblivio Hora circular, não precisas de esperar Por um só listício para ver que é hora de mudar Estes nós vícios que tratam-nos como lixo Diz um deles de se passar esmaga-nos como bicho Mas é a S bem, eu estou fixe Nem eu mesmo sei descrever bem a minha relação com isto Como é que eu me explico? Ué, digo o alvaro e o x-man Digo que estou-me a cagar mas continuo aqui, man E vou achar que estou sempre certo, tipo Big Ben Até o dia em que chega em N, tipo adoro-me, né? Eu só queria crescer e ser tipo He-Man Mas nunca cheguei a crescer, tipo He-Man Se bem que a vida nem sempre foi assim, man Ela só vira o beat, escolha e rompi o He-Man Agora estou tipo Zen, para me dedicar-me a meditar Estava quase a levitar até que ouvi as sirenes Que me bateram com uma tose de gravidade Para me lembrar que a realidade ainda existe É preciso lidar com isso, quer se queira ou não Se quer ou não, nenhum ser vivo tem a opção de ser livre Porque só existir condiciona logo isso ou não Damos para ser felizes porque ao menos isso é possível Mas caga tu a divagar, às vezes acontece a mente começa a viajar Vou-te de não dormir nada, então Como pode a minha alminha estar iluminada Quando esta pupila está a dilatar? Eu só sei que neste sítio nunca me vou sentir de novo Como me senti a ver o pôr do sol em pôr de couve Com um pomo na boca e amigos ao lado E quando ele voltou a nascer foi tipo Olá, sol, está-se bem ok Mais um, bora, não faço sem você Além de si, só a música está cá para manter-me Mas essa dá-me enxaquecas demasiadas vezes E às vezes penso em deixá-la para sempre Só amá-la já não chega Eu estou cansado das demasiadas noites passadas a escrever Palavras para quê? Não tenho nada para dizer Eu estou cansado das coisas Legenda Adriana Zanotto